Esta obra é de Ana Maria Machado, O Mistério da Ilha, onde Carlos e Chico são de mundos completamente diferentes. Carlos está acostumado a estar em homens e Chico a receber. Chico só queria surtar o pirpa e Carlos queria andar de barco. Porém, Carlos mandou Chico andar de barco com ele. Como Chico é obrigado a ir, então os dois foram andar a barco e acabaram se perdendo em uma ida misteriosa. Onde encontram Luana e seu avô, que lhe contam a história da ilha Quilomba, que era o refúgio dos indígenas e negros escravizados durante a colonização. Então Luana, que eles pensaram que era uma princesa e seu avô, contam que a ilha tinha um tesouro de sabedoria. Onde Carlos aprende que ele não pode só mandar as pessoas fazerem as coisas, porém, e que cada um tem uma função e tem que exercê-la corretamente. Mesmo se for pouco. E que tem e que pode ter ajuda de alguém.